Música Nos últimos anos, os usuários do transporte público que utilizam algum cartão de passagem tem visto cada vez mais uma diminuição dos pontos de recarga nos terminais da capital. O mais recente a deixar de operar é o do terminal de integração do Distrito Industrial de Aracaju. Era muito mais prático quando o usuário do transporte público chegava em um desses pontos de recarga recarregava o seu cartão e pegava ônibus para o seu destino sem precisar pagar uma nova passagem. Mas agora eles têm que caminhar até a sede da CETRANSP e quando retornar ao terminal pagar novamente uma passagem para conseguir seguir o seu destino. A gente gasta três passagens, na verdade, uma para sair e tem que gastar para vir para cá e outra para voltar. Isso eu acho desnecessário porque a gente, como é estudante, a gente tem que recarregar nos terminais. Isso dificultou, porque a gente descia do ônibus para fazer a recarga e agora tem que ir nos postos ou no dia ou lá no CEAC da rua 24 horas. Para ir até a sede da CETRANSP onde é realizada a recarga, os usuários passam por esse trecho e muitos reclamam da insegurança nesse trajeto. Muito perigoso, porque aqui não tem ninguém, né? Só o povo do ônibus mesmo que vem para cá e fecha tudo. Assim como no terminal do dia, os postos de recarga da rodoviária Nova, do terminal da Talaia, do terminal Maracaju e do terminal do centro também deixaram de operar. Atualmente, somente há pontos de recarga nas duas universidades, o NIT e o UFIS, e outro no CEAC da rua 24 horas, no centro da cidade. Poucas opções, mais dificuldades para a população usuária do serviço. Além da fila grande, fica um tumulto aí dentro, fica mais cheio e tem o perigo de ser assaltado aqui no caminho do dia para cá. Quanto mais postos, seria melhor para vocês? É lógico, é lógico que sim, ou sem dúvida alguma, né? E isso facilita aí muito para a gente, né? Muito, muito, muito mesmo, né? E eu peço a Deus que a melhora e fique bom, porque se apiorar mais que isso, o negócio pega mal para caramba, né? Obrigado. Obrigado. Obrigado.